Bom dia, rapazes. E aí, mano? Renan, se tu virar um técnico... Meu Deus. Vamos segurar muito bem aí, topa. Tô usando o Grêmio safado. E católica e vascaína também. Toma aí. Tô bravo com o Grêmio. Muito bem. Vou se quadrar. Vamos saber aqui. Recarregando. Mano, tem aqui pra B. Eu vim ver, tá ligado? Mano, tem aqui pra B. Eu vim ver, tá ligado? Se você tem um Sage, 35... Ah, Jack. Passou bomba já? Ah, tomei um boi. Passou bomba. Ah. Spike plantada. Último jogador trigo. Revelando área. Dois quadrados. Passou a varanda, várias. Ah, tem um no A aí, mano. Tem um no A. Varanda e varanda. Tem um cara parado na B ainda, velho. 65 na C. Passando varanda pra A. Não, tem um meio aí. Cuidado, Jack. Cuidado. Spike plantada. Tem um quadrado. Mais um quadrado. Escuta se tem A aí ou o quê? Um quadrado. Pegou o A. Dois quadrados. Vamos lá. Peguei top mid, tem um quadrado. Orbe da B. B tem. Eu vou lá, Orbe. Pode ir. Pode smocar. Resta um inimigo. Mano, esse cara deve pra CT aí. Spike no chão, B. Spike no B. Fala. 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 Boa rainha. Tenta escutar aí pra miger no jarguinho, na varanda. Ô, Jack. Beleza. Se tiver assim, me avisa. Faz o seguinte, crava top mid aqui, mano. Eu vou tocar uma granada ali no quadrado e avançar aqui. Tem A, tem A, Albre. Pega ele. Uns três. É, nada pra ver, mano. Vou dar, hein, então. Tem um quadrado aqui, Jack. Cuidado. Tá solo. Vou ajudar aqui no botão. Vou smookear. Pode jogar na... Puxou, arruxou já. Tudei, tudei. 80 do homem. 80, 80, 80. Último jogador vivo. 120 da 6, mano. 80 do homem. Spike plantada. Dois jogador. 35 da Sky. Valeu. Valeu. Tau de dano. Mano, eu puxei. Eu cheguei. Acho que o cara acabou de smoke na hora, velho. Fazer a mesma aqui, Jack. De quadrado. Tem pra ver aqui. Ô, Jack. Você não vem comigo, não? Passando B. Passando B. Eu não sabia se era pra ir contigo, não. O cara era só apagar o povo. Bomb já? Ah, não sei se entrou, cara. Mas você não matará meus aliados. Ah, 800 da jet e garage. Ah, sim. Vem contra aí. Tá, pô. Vamos jogar um pouco mais safe agora, mano. Aproveita o bistô aí, na real. Bate junto todo mundo aí. Tipo, no próximo jogo é fechado. Eu morro no meio. Olha essa! Bebe-me, vem. Um, dois. Bebe, pera. Spike no chão. Bebe. Consegue? Aqui me ajuda mesmo. Boa. Tem arma aí, Jack. Tem só uma Stinger. Tá com arma, tá com arma. Não, tem arma aqui, tem arma aqui sim. No corpo dos caras. Bebe. Save. Batidinha do pai aqui foi ó. Batidinha do pai aqui foi ó. Batidinha do pai aqui foi. Não. Joga junto aí vocês. Quadrado. 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 Pra quê? A direita aí. Tá direito aí. Tá de mim, tá de mim. Nossa, seu passe. Valeu. Se sacrificaram por nada. Ô, Rina, se for aqui tem como tu quebrar bang pra mim ainda, Rina? Vamos botar eles pra correr. Foda tem Sky, tem muita bang. Tem a, tem a. Lançando fumaça. Tem útil aí. Não se mete comigo. Eles vão ser menos. Tá aí no corredor? Tá aqui no vinho, vinho, vinho. Tô com um, mano. Spike na chão. Ninguém quebra, ninguém quebra. Dois itens. Baixo do céu. Baixo do céu. E tirador. Foda com você. Foda com você. Long. Rapaziada, tem que quebrar o olho da Rina aí, rapaziada. É difícil pra mim, ele tá tomando smoke na carta da hora, véi. Tem que quebrar, senão vai dar essa merda aí, véi. Olha aí. Pra mim, mas nem foi tanto o olho da Rina, mano. Foi o Falcão, mano. Ibeu o B aqui. Dois quadratos. Ele me viu aqui, sol. Ah, vão feiar, não tem nada, mano. Várias garagem, vários. Tem que perder esse pá. Tô cego. Mentira! Mentira! Mente, mano, mano, não, velho, eu atirei no chão, cara, não, não é possível Irmão, a moralzinha Peraí, mano, tô sem ar, peraí, peraí Calma, tô cego Mano, na moral, na moral Vem, vou primeiro, tô de pistola, vem Vem, vem, vem Boa Boa Na moral, na moral, mano, eu quero ver o dano Eu quero ver essa porra desse dano, não é possível Não é possível Irmão, eu toquei no chão Tem A, não ouvi nada A Tem B, qual? Peraí, tem B? Tô na sua cola Entra, entra, entra Caralho Ajuda, ajuda, ajuda Ajuda, ajuda Ajuda, ajuda Merda Essa porra aqui, como de volta Essa porra, você vê essa merda Ponto na B, ponto na B Se matar, acabou o jogo Só defluxo Aqui na f... Não encontrei Não, não, não é uma garça 73 Cesta um inimigo. Boa, mano. Tem OP aí. Arma, aqui. Achei até a flecha que você fez. Mano, o bagulho... Sei lá que porra é essa, velho. Tipo, eu joguei o bagulho, mano. Na moral, tá ligado? O bagulho voltou no OP, velho. Top... Cai pra cima. 74 na jet. Vou pegar minha arma na varanda. Vou pegar minha varanda. Pegou, pegou a arma. Top mid. Varanda. Tá passando varanda? Sim, varanda passou. Uns dois inimigos. Calma, tem um. Tô doado, tô doado. Dois jardins, dois jardins. Pode ser os três, mano. Tem, eu três, eu três. Mais um aí embaixo. Eu sou o caçador. Spike plantada. Casta um inimigo. Caraca, garguei. Gera dor, gerador! Um de HP, um de HP! Boa, boa! Boa, boa! Ah, eu só li pra mim. Falou que o cara tava com um de HP aí. Agora ninguém, né? Agora ninguém, pode crer, pô. Dei 128 no cara, pô. Téu. O inimigo é partido. Boa. Tem res. Mais um top mid, mais um top mid. É isso aqui. Mano, tem pisando o A aqui, mas não rushou. Eu vou C e B, viu? Eu vou C e B. Fumaça ativa. Estimulante ativo. 120. Eu vou pra B. Ah, mano. Graça, mano. Puxando B, mano. Pega ele. É B, tá entrando dentro. Spike plantada. Ah, barco aí, barco aí. Mais uma esquerda. Jogou muito. Boa bateria. Hoje é dia de Phantom. Mais uma rodada antes da troca. Com firme, mano. Com firme, com firme. Joga aqui na... Joga aqui na... Tá. Eu vou pegar info se tem avançado. Você fica mais ou menos aqui assim, ó. Tá ligado? Uhum. Se por acaso eu falar que tem, você sai voando e luta ele como se fosse sem classificação. Já? Tá. Já vou deixar o C4 aqui quando faltar um segundo aqui. Lá vai, carta. Tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Tem um pouquinho errado, talvez. Mas ele tá aí, ele tomou no pé. Porque ele deu dash. Deu dois errados, na verdade. Eles vão sempre. Comprir o abuso. Ótimo. Ct30 ameaça aí, gente. Vocês não viram nada, Shaq. Vocês viram uma travada enorme, tá? Por isso que vocês viram. Foi dada a largada. Quer esperar os 30 segundos? Espera os 30 segundos da Reyna. Só espera, só espera. Só espera, só espera. Spike plantada. Tem meio aí pra ele ter. Tem meio aí pra esquerda. Tem meio aí pra esquerda. Tá aqui, dois. Tem dois cara, Shaqara. Último jogador vivo. Não se mete comigo! Uhum! Tem meio aí. Olha ali. Troca de lados. Bom. Estamos com três delistas. Vai entrando. Cara, vamo dar uma guardada. Vamo dar rushão aqui, mano. Vamo dar rushão nessa B, velho. Vamo nessa B, vamo nessa B. É, já não tem gente nela. Bora. Só assim. Vou deixar já lá pro bomb, tá? Tá. Mano, a gente tá com três dois vistas, mano. A gente tem uma grivação de conseguir entrar, mano. Bem aqui. Bem aqui. Vou espantar pra você jogar a costa só. Smoke é daí CT e mercado, beleza? Já é, mano. Comprei uma banca aqui, tá? Puxa, mano. Lançando full map estimulante aqui. Consegue, viado. Busca, busca. Tomando a visão. Tô com 10, mano. Tô com 10, mano. Tira na volta. Tira na volta. Boa. Boa. Bom entry, rapaziada. Bom entry. Boa. Mano. Eles vão tentar counterar os nossos três vistas. Eles vão tentar avançar as pontas. Deu pra ver bem nesse round aí. Vamos B de novo? Vamos Azão agora. Tem que ser todo mundo junto, mano. Bora um Azão então. Azão? Vamo. Vou desmocar duas células e uma na coisa. Ah, Reina, Reina. Os dois passam voando pro bomb, você banga e fecha a porta, já? Fechou. Puxão? Puxa. Varanda tem. Pelo menos mandei meu bombinho me ligar. Puxão? Recarregando. Pload de部 de choque. Pload de choque. Pload de choque. Pload de foque. Não perde, não entrega. Então põe correndo. E colaram. E终 only de 1. Pó Coke jordinho, jordinho. POR Kalis Jr4, to remember. Valeu. Posta, 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 todo. Pone ver detual. Pois, joga, joga segurando agora um pouquinho, joga segurando um pouquinho. Quer me devapor essa... alguma arma aí não? Vocês que guardaram, tá bom pra lembra. Eu dropo esse Spectre aqui, serve? Serve, serve. Vamos dar uma marcada aqui no lugar. Vou abrir aqui na varanda, mano. Abre meia, abre meia, abre meia, abre meia. Eu marco aqui e pego o cara da garagem. Abre meia. Bloqueando visão, tomando a visão. Ali. Cortando a visão. Mercado. Pega a garagem. Dois perca, dois perca. Pega a garagem aqui. Pega a garagem aqui. Pega a garagem aqui. Encosta, acosta. Peguei costa. Tem ponto, ponto. Solta o meio. Mercado, Mercado, 104. Mercado, 104 no mercado. 104. Costa, Costa, varanda, caiu meio, caiu meio, caiu meio, caiu meio. Ta aqui no meio, ta aqui no meio. Valeu time, roundão. Vamo. Vamo beijão aqui, beijão, beijão. Todo mundo juntar, ocupar. Já vou bangar duas, uma virando aqui e uma entrando. Tu faz pra nós uma... Vou botar... Isso, isso, um spot. Tem aqui. Faz botar... Ah tá, beleza, ali é bom. Bora. Recarreção, tudo. Eles vão temer. Eles vão temer dor, sai. Oh que? Ah esse cara é barco, barco, barco. Boa. Uma lá em��. Não entrega, não entrega, se esconde, tá, se esconde. Passagem de bomba é minha, é minha. Boa. 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 O entra, o entra tem que ser explosivo, tá ligado? Não pode deixar os caras pensar muito não, porque os caras do outro time não tão jogando mal, tá ligado? Beijão no shift até a porta aqui, já é? Pode ser. No shift então, bora. Até pertinho, no shift, no shift. Tchau. 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 Estou voltando ao som do... Não, o som do som. 120 na Sky. Essa música não se pare. Vou ficar te devendo, desculpa aí. Estou voltando ao som do som. De repente eu não estou pegando o vídeo. Passa a bomba com isso. Ah, agora não passa mais não. Só se... Tô certo, sei lá. Vamos lá. Mercado. Bala! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ai, gente! Na moral, vocês são muito bons. Mano, eu tive uma ideia do caralho. Fica na beiradinha da A. Pega a Spike. Fica na beiradinha da A. Não faz barulho. Não faz nenhum barulho aqui. Eu vou tocar carrinha HE aqui. E aí vocês vão indo devagar. Pra pegar a rotação deles, beleza? É aqui mesmo. Nossa, eu não cobrei Phantom. Agora que eu vi. O Sky tá aqui, o Sky tá aqui. O homem também tá aqui, tá? O homem também tá aqui. Só vai ter dois no máximo aí. Fecha, fecha, pô. Ah, tá na porta, tá na porta, tá na porta. Tá na porta, tá na porta, tá na porta. Tá na porta, tá na porta. Tá na porta, tá na porta. Valeu, time, é nóis. Boa, topa, tamo junto, valeu. Tchau, tchau.